Oi, pessoal! Vamos lá! Aula 2, agora é o quê? Regra de leitura, referente à aula passada, tá bom? Mas antes, para quem não conhece a gente, eu sou o Xang. Eu sou o Song. E eu sou o Kill. Por favor, se inscreva no nosso canal. É um botãozinho aqui, inscrever-se, que ajuda muito o nosso canal a crescer. Deixa um like nesse vídeo. E para quem quiser, tem a opção de seja membro, que a gente faz lives exclusivas e solta spoilers. Beleza? Bora! Então, gente, regras de leitura hoje só vai ter uma. Por quê? Lembra que a gente falou? Só aquela outra aula que foi meio pesada. Agora, todas as frases que a gente está falando, usa praticamente as mesmas regras anteriores e, dessa vez, hoje, vai ter uma regrinha nova. Então, na aula anterior, quando a gente estava lendo aquelas frases, vocês já perceberam que aquelas quatro regras da outra aula já estavam tudo aplicado ali. Então, você já sabe. Agora é mais uma nova. Se você não lembra, volta lá e revisa, tá? Mas espero que você tenha as suas anotações. Lembra? Quadrada da sua orelha, tá? Hoje, aqui, a gente vai falar da... Lembra que tinha a tensão do Ba? Hoje, a tensão do Na. Então, é a mesma coisa. Só que, olha o detalhe ali. Qual que é, então, o que vai embaixo, né? Nos Ba-chim? Pode ser o Na ou pode ser o Na-cha. Esse Na-cha quase nunca vai aparecer, tá? Aparece uma ou outra. Tem alguns verbos que tem, mas... É um ou outro. Mas a pronúncia, o que que significa? O Ba-chim é representativo Ni-en, que é o som, vai ser Ni-en. Ni-en. Ba-chim Ni-en. Então, por mais que ele esteja desse jeito, vai virar... Vai ser An, Nan, Man, tá? É sempre esse som. Então, olha aí no slide, na foto aí. O Na, que pode ser Na ou Na-cha. Na hora de você ler, você vai sempre ler Na. Os dois, não importa, tá? E os de cima, lembra daquele PEC, Kadabasa-ja? Tem todos aí? Não, tá faltando um. O Ba. O Ba não tá aí. Então tem que lembrar que é só Kadasa-ja, tá? Tá. E aí eles vão virar Kadasa-ja. Beleza? Aí no exemplo tá o Ka, que virou Ka. Vamos agora pro exemplo aí de baixo. Shin-ko. Shin-ko. Ah, mano, é mó estranho falar. Shin-ko. Você tem que pausar. É, porque senão sua língua vai automático, né? Na verdade, você lê isso... Shin-ko. Por quê? No Shin tem o Ni-en embaixo, tem o Na. E no Ko tem o Ka, né? E aí, ó, é a própria figura aí, né, Dudu? O Na encontrou o Ka em cima. Então o Ka vira o quê? Ka. E o Na continua o Na. Então Shin-ko. Tenciona, tá? Fica forte. E aí o de baixo, como é que você lê isso? An-j-ko. Eu forcei pra ler tudo, né? An-j-ko. O patinho Tch dali, não lê. Então você não lê. Tá ali, ó, o patinho representativo é o Na. Então você vai ler isso como An. Por mais que tenha esse Cha, tá bom? E aí o próximo, o Na-cha. Encontrou o Ka vira Ka. Então An-ko. An-ko. Esquece o Cha. Agora, tem outra forma desse verbo que o Cha pode aparecer. Sim. O som pode aparecer, tá bom? Se você vier por aí e falar, ah não, os moleques não ensinaram direito. Não, eu tô falando aqui. Esse Ti-U daqui, se colocar o verbo conjugar de forma diferente, o Ti-U aparece o som dele. Tá? Mas aqui a gente não tá... Só adiantando, gente. Se tiver uma bolinha atarada aí, aí a bolinha atarada vai puxar o Cha. Só o Cha. Só. O Na continua antes. Vai ser outra regra. É. Aí ficaria An-j-si-myon, por exemplo. An-já-yo, que é o verbo sentar. An-ta. Aí, ó, isso é porque você não entendeu a regra direito. É porque isso do vira Ko, né? O Na-já tem que encontrar algum dessas consoantes de cima ou o Na. Só. Essa é a regra de hoje, tá? Essa é a regra de hoje. Se você encontrar qualquer outra consoante, não tem essa transformação. Não tem. Tá bom? Que fique claro isso. Beleza? Então, gente, é somente isso. Só isso. Tensão do NER. É. Que é parecido com o outro de... Só que não tem o PA aí. Beleza? Então, vamos lá, direto para os exercícios. Tá aí as palavras, vocês já sabem, para quem já fez. Peguem essas aí e transcrevam a forma como deve ser pronunciada dentro dos colchetes. Tá bom? Beleza? Lembrando que não é tudo do tensão do Na. Tem outras regras aí. Tem as regras anteriores, tudo misturado e... O primeiro já não tem nada a ver com a regra de hoje. É uma salada. É salada, hein, gente? Não vai se achando que é... Tudo vai ser aqui. Não, não. Tem que misturar as coisas, né? E aí o próximo é... Exército 2, tá? Olha a bagunça aí do exercício aí. Assinale a alternativa correta da tradução e leitura de acordo com as regras. Então tem lá, não. O que significa não? Né? Tá aí. É uma dessas três. E aí a escrita está na esquerda e o que está em colchetes é a escrita da leitura. Então você tem que acertar o pequinhozinho dos dois. Às vezes pode estar certa a tradução, mas a escrita pode estar errada. Então você tem que ver. Agora eu não sei a tradução. Sabe sim. Sabe? Tá lá nos vocabulários. Na aula anterior. Tá tudo lá atrás. Tá ali. Aquele lápis ali. Você sabe. Porque estava no vocabulário ali na aula anterior. Tá bom? Então tem que estudar tudo por completo, gente. Não acha que aquele vocabulário ali a gente está jogando ali só por jogar não, tá? Tem que saber lá. Agora não decorou, mano? Volta lá. Volta lá. Vê. Dá uma olhadinha. Faz esse exercício, tá? Então assinala aí o que tiver certo. Tá bom? Então pausa aí pra quem for fazer exercício de verdade. E agora a gente vai mostrar o gabarito. Bora. Gabarito do 1. A gente vai ler rápido, tá bom? E, por favor. A gente vai ler rápido. É, eu não falo nunca. Tá indo assim, assim, assim. Se quiser. 휴대폰 연필입니까? 껴안다 필통 제 것입니다 안고 언다 저것은 현빈 예 그 지갑이 앙자 beleza? beleza tem umas palavras aí que não tem nada a gente só jogou aí pegadinha mas não tem, lê do jeito que tá escrito tá bom? e o exercício 2 tá aí a resposta pra vocês a gente só lê as respostas corretas não lê todas não então primeiro 아니요 아니요 tá próximo 저 연필 não mudou nada 이 핸드폰 também não mudou nada 예 네 pode ser os dois qualquer um dos dois não tem grau de formalidade não é a mesma coisa os dois significam sim 예 ou 네 agora gente aqui um detalhe tá um detalhe olha como a gente leu volta na aula anterior que a gente leu todas assim é porque gente isso daqui é uma regra bem específica difícil complicada lado avançado que a gente não quis trazer agora aqui e aí em determinada situação você vai ler e em outros lugares você vai ler então esse as vezes é e as vezes é se a gente for tentar explicar aqui agora você vai se embananar tudo só segue o que a gente faz você vai ver que as vezes é assim e as vezes é assado e aí primeiro esquece esquece você pode falar isso não vai influir no andamento a gente tentar explicar complica mais tá bom só que aí como a gente vai padronizar aqui a gente vai escrever como a gente com a teoria que a gente aprendeu então aí na verdade é tá na verdade pronúncia falada é então você entende que é mas por enquanto deixa quieto porque é mais complicado tá bom então aí seria só que deixa de lá próximo é um celular abraçar ou aconchegar meu livro isso aí é meu e o último essa carteira aí que jiga que jiga que jiga tá bom então é isso fechou os versículos da aula de hoje foi só uma regrinha mais tranquila mas gente essas regras vão se acumulando né perceberam então você estudou aquelas quatro lá das outras aulas tem que saber aquelas acumula mais essa nas próximas mais outra né e aí com o tempo você vai ver tanta já vai ter visto tanta regra de leitura e você vai ver que a gente vai repetir tanto que uma hora ah mano já entendi já entendi tá aí quem for fica suave na cabeça quem foi aquele detetive espertinho viu que a numeração da regra de leitura dessa aula ficou como cinco porque teve quatro antes quantas tem então no total né são no total quinze pra esse nível básico básico um tá com essas quinze você vai ler meu uma porrada de frases praticamente não ler você já consegue o problema é ler certo ler certo você vai conseguir ler certo então você vai ler assim corretamente né falando uns oitenta noventa por cento tá a gente pegou e aí tem ainda um monte atrás tá só que com esses quinze são os mais importantes então foca tá no básico um agora o que tá lá atrás por exemplo essa regra do chego chego jimnida porque co nossa isso aí tem a ver com o radical da palavra com o nosso negócio nada a ver tá deixa pra depois você vê que é palavra separada sim pode acontecer sim também tem isso então a gente vai avisar agora aqui pra você não ficar muito perdido mas entenda que palavras separadas em algumas casos as regras de leitura se aplicam só que pro nível básico relaxa relaxa tá bom tá bom então é isso pessoal obrigado por assistir mais uma aula e nos vemos na próxima tchau e aí E assim ficou pronto.